Música De Camaro Vermelho sou dono da madrugada As bandida quer verbo o meu nexter não para Minha dona tá de pico agradei com diamante Cordão com pingente tela, trajadão tô de armani Eu não sou PPT, mas sempre tô dando ibope Recalcado, critica, as mulher me chama de love Sou o rei do cabaré e quando eu chego é o bafafá As piranha se pega só pra ver quem vai me dar O uísque com o Red Bull, pra gente já é normal Agora eu tô de lança-lança e o remédio sensacional Mal chego no ambiente, é o zunzunzum maior fofoca Vê que não tenho culpa se sua mina me olha Não sou doce, nem salgado, não sou shake, nem sultão Ser diferente de todos é o que chama atenção Ai recalcado, se liga Vivo, vivo, vivo minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha, puxa Um gato da lua, caraca Vivo minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha, puxa Um gato da lua Vivo, vivo minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha, puxa Um gato da lua De camaro vermelho sou dono da madrugada As bandida quer verbo o meu nextel não para Minha dona tá de pico, agradei com diamante Cordão com pingente tela, pra jadão tô de amane Eu não sou PPT, mas sempre tô dando ibope Recalcado, critica, as mulher me chama de love Sou o rei do cabaré e quando eu chego é o bafafá As piranha se pega só pra ver quem vai me dar O uísque com o Red Bull, pra gente já é normal Agora eu tô de lança-lança e um remédio sensacional Mal chego no ambiente, é um zunzuns, o maior fofoca Pegue, não tenho culpa se sua mina me olha Não sou doce, nem salgado, não sou shake, nem sultão Ser diferente de todos é o que chama atenção Ai Recalcado, se liga Vivo, vivo, vivo minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha Puxa Um gato da lua Caraca Vivo minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha Puxa Um gato da lua Vivo, vivo, minha vida Nem sei da tua Sua estrela não brilha Puxa Um gato da lua Tchau, tchau.